Oi, artista Miagna Arya e eu queria compartilhar uma coisa com você. Foi pintando no sketchbook que eu descobri uma coisa muito importante, algo que pode ajudar você a turbinar suas artes em apenas uma semana. Juro pra você, uma semana. É o seguinte, quanto menos compromisso com o resultado você tiver na hora de aquarelar, melhor sua aquarela vai ficar. Como assim, Miagna? Compromisso é essencial, não é nada, não é mesmo. Compromisso com o resultado, ele é cercado de expectativas e barreiras de fundo emocional. Ele te deixa na atenção, deixa você preocupada, deixa você pensando demais no que as pessoas vão achar. E na verdade, artista, o melhor compromisso é com o seu momento presente, é com a sua jornada, é com o que você vai sentir. E é isso que vai tornar a sua arte cada vez melhor, se você se comprometer com o momento presente, com a sua jornada, com você e com o que você gosta. Então vamos lá, vamos botar fogo na água. Um beijo. Tchau. Tchau.